Fala galera, o vídeo de hoje vai ser bem legal, eu vou mostrar um pouco aqui do meu aquário que tem já há muito tempo, quase 20 anos, e é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo aqui, esse quadro ele é feito em um quebra-cabeça de 3 mil peças, então eu gosto muito do tema e vou mostrar um pouco do meu aquário. E por que eu estou fazendo ele? Porque ele está imundo. Vamos estar aqui e para cá para o norte, agora começou o verão, então o sol está batendo muito forte e ele está gerando muito limo no aquário, está aquecendo muito a água, então não está legal. Aí chegou a hora de trocar ele de lugar, vou levar ele para essa parede aqui atrás, fica na doada da porta e ele fica melhor, fica mais acomodado, só que vai dar muito trabalho, são 280 litros e como vocês viram ele está imundo. Como eu estou, nesses dois meses aí de canal, dando atenção quase que exclusiva para o canal, ele está meio que abandonado. E hoje eu vou tirar o dia para cuidar dele e dar um carinho aí para esse bichão e vamos acompanhar como é que ele fica aí. Valeu galera, vamos ver aí. Veja aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL